Foi pelegrino e andareiro pelo mundo Curando o enfermo era o que fazia Deu a visão pra quem não enxergava Deu audição pra quem não ouvia Fez tudo isso pra mostrar pra seu discípulos Que era filho de Maria A água transformou em vinho As trevas transformou em luz E a fé transformou em milagre Porque milagre é obra de Jesus A água transformou em vinho E as trevas transformou em luz E a fé transformou em milagre Porque milagre é obra de Jesus Foi ele, foi ele Foi ele que João batizou Foi ele, foi ele Morreu na cruz mas ressuscitou Foi ele, foi ele Foi ele que João batizou Foi ele, foi ele Morreu na cruz mas ressuscitou Foi pelegrino e andareiro pelo mundo Curando o enfermo era o que fazia Deu a visão pra quem não enxergava Deu a visão pra quem não enxergava Deu a audição pra quem não ouvia Fez tudo isso pra mostrar pra seus discípulos Que era filho de Maria A água transformou em vinho As trevas transformou em luz E a fé transformou em milagre Porque milagre é obra de Jesus A água transformou em vinho As trevas transformou em luz E a fé transformou em milagre E a fé transformou em milagre Porque milagre é obra de Jesus Foi ele, foi ele Foi ele que João batizou Foi ele, foi ele Morreu na cruz mas ressuscitou Foi ele, foi ele Foi ele, foi ele Foi ele que João batizou Foi ele, foi ele Morreu na cruz mas ressuscitou Potei, potei Dê, potei Morreu na cruz mas ressuscitou A CIDADE NO BRASIL